11 milhões de crianças brasileiras têm entre 0 e 3 anos. A Secretaria de Assuntos Estratégicos quer aprimorar os serviços de saúde, educação e assistência social dessa faixa etária. Para isso vai contar com o Banco de Dados Primeira Infância em Números. A comida parece uma delícia. Maria começou a vender marmitas há 15 dias. Foi despedida do antigo emprego porque não tinha com quem deixar o pequeno João Pedro de um ano e oito meses que não desgruda um minuto da mãe. Ela já vendeu 90 marmitas nas últimas duas semanas, teve um rendimento de pouco mais de 500 reais e se empolgou com o novo serviço. Ela só tem um desejo que pode facilitar até o trabalho com as marmitas. Eu gostaria muito que abrisse uma vaga numa creche aqui próxima para mim porque dá para mim fazer minha mamita, posso entregar mais longe, fazer entrega mais longe, como tem pessoas que vieram aqui buscar porque não tinha como eu levar. O sonho da Maria de encontrar uma vaga numa creche pública para o pequeno João Pedro se tornou realidade no Brasil para milhões de mulheres entre 1999 e 2009. No período, o número de crianças com até 3 anos em creches saltou, em média, segundo o IBGE, de 9 para 19% das famílias brasileiras. O indicador é apenas um dos mais de 40 levantados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre a primeira infância no Brasil que inclui crianças de 0 a 3 anos. Entre 1999 e 2009, também caiu o número de crianças com até 3 anos vivendo em famílias extremamente pobres, aquelas com renda de até 125 reais por pessoa ao mês. Eram 38% das crianças nesta condição em 99 e 23% em 2009. A meta com a pesquisa é reunir no mesmo banco de dados o maior conjunto de informações sobre a primeira infância no país. Isso para servir tanto como fonte de novos estudos sobre o tema quanto para o desenvolvimento de políticas públicas. A ideia é acompanhar, monitorar esse desenvolvimento para que, uma vez detectado algum atraso nessa criança, seja na questão motora ou na parte de comunicação, você consiga intervir imediatamente e corrigir isso logo cedo. Quem quiser mais informações sobre a pesquisa da primeira infância no Brasil pode consultar o endereço eletrônico da Secretaria de Assuntos Estratégicos.